Pai do Senhor, meus irmãos, vou deixar uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã para você meditar. Salmo de número 84, versículo 6, fala que eles passaram pelos vales, passaram pelos vales das lágrimas. Só que as lágrimas deles encheram aqueles vales de muitas águas. E as primeiras chuvas que vieram, os cobriram de muitas bênçãos do Senhor Jesus. Eu não sei em qual vale que você está passando. Talvez você está passando pelo vale da tristeza. Talvez você está passando pelo vale da decepção. Talvez você está passando pelo vale da depressão. Talvez você está passando pelo vale da angústia. Talvez você está passando pelo vale da traição. Talvez você está passando pelo vale das lágrimas. Você tem chorado. São muitas lágrimas. Você tem questionado a Deus, os porquês, mas eu tenho uma notícia boa para você da parte de Deus. As tuas lágrimas já encheram esses vales de muitas águas. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas as tuas lágrimas encheram esses vales de muitas águas. E as primeiras chuvas que estão vindo aí vão te cobrir de muitas bênçãos do Senhor Jesus. Se alegre na presença de Deus nesta manhã, não desista, não desanima, entrega tudo nas mãos de Deus. Você não está sozinha, você não está sozinho, tudo é no tempo de Deus. Mas nesta manhã Deus diz para você assim, minha filha, meu filho, confie em mim. Aleluia. Então entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa Deus trabalhar a seu favor. Amém? Medita nesse salmo de número 84, versículo 6. Esse salmo, ele contém 12 versículos. É um salmo muito poderoso. É um salmo que você meditar do primeiro versículo ao fim dele, ao 12, você vai observar que Deus operou milagres na vida dessas pessoas que passaram por esses vales, o vale das lágrimas. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.